O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos lá no oficial e eu fui! Horóscopo do dia para 27 de agosto de 2020. Tudo bem com você? Tudo bem, eu e do outro lado. Horóscopo diário para essa quinta-feira, dia 27 do 8. Bora para a leitura, vamos ver o que os astros têm a dizer para o seu signo nesta data. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Meu cheiro de luz, gratidão sempre. Repita para você, ao acordar e antes de dormir, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre. Bora para a leitura, sem enrolação. Se caiu de paraquete, inscreve-se no canal, curta e compartilha. E que Deus possa fazer o seu dia, sua semana e seu ano maravilhoso. Que seus sonhos se realizem, da casa própria ao novo vestido, que tudo que você deseja, você conquiste. Bora para a leitura. Horóscopo do dia signo Aries. Aries, a fada sensata à lua, segue o baile na sua casa 9. E faz você interessar por tudo que possa trazer novos horizontes para a sua vida. Em Trígono com Marte, ela avisa que um bom dia para retornar aos estudos, iniciar um curso ou aprender um novo idioma. Qualquer coisa que possa alavancar seu crescimento. À tarde, a lua atinge o ponto mais alto do seu horóscopo. É quando a lua no cume, brilha e deixa você cheio de ambição. Arianon, aposta na sua determinação e na força extra de Marte no seu signo para arregaçar as mangas e correr atrás do que quer. No fim do dia, nada será mais prazeroso do que voltar para casa e relaxar no seu cantinho favorito. Vênus na casa 4, enche seu lar de harmonia. No amor, o desejo de se aventurar será maior, mas você também pode sossegar se encontrar alguém que vale a pena. A dois, um programa caseiro vai fortalecer a cumplicidade entre o casal. Para você, diárias. Compactibilidade amorosa hoje com Libra, Capricórnio, Peixes e Escorpião. Para você, diária. E se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha se não é inscrito no canal. Se inscreva no canal e que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que os seus sonhos todos se realizem. Gratidão sempre, meu ser de luz. Mapa astral. Você é aquelas pessoas que sempre teve curiosidade de ter o mapa astral interpretado? Por R$ 24,90. Você é o que você pode ter? Sim, você pode ter agora o seu mapa astral. O mapa astral é um poderoso instrumento de autoconhecimento, capaz de realizar previsões a partir do seu signo. Dá as casas astrais e energia dos astros. Compreenda melhor o seu jeito no amor, em casa, trabalho ou com amigos. O mapa astral te ajuda a responder muitas questões. O WhatsApp está na tela. Ajuda principalmente com o que você espera em relação. Tipos de pessoas pela qual você sente atração. Os desafios que você precisa vencer. Como viver melhor no amor. Por que o relacionamento que você vai, às vezes, dá errado? Ou quase sempre dá errado? As pessoas acabam brigando com você sem motivo algum. Está muito bem o amor. De repente mudou. Por quê? Seus instintos e desejos conscientes. O que você projeta no mundo? Com quem você deseja estar? O que te satisfaz? Quais são as suas fantasias a dois? Em quais áreas você tem mais chance de destacar no serviço suas principais qualidades, perfil profissional, atividades mais favoráveis para aumentar sua renda, aptidão e talentos que você pode explorar melhor e tirar o melhor de si? O mapa astral responde essas e muitas outras questões. Seja mais feliz no amor, no trabalho e com a família. Se conheça melhor, só assim você pode viver melhor. O mapa astral agora é para o R$24,90. Não sei até quando a promoção. Eu estou com uma fila mais ou menos, todo dia, uma fila de 8 a 10 mapa astral por dia. Então, é porque a promoção está muito boa, o pessoal está procurando. Eu tenho curiosidade de saber o mapa astral, mas nunca fui atrás. Então, como agora está barato, posso pagar no boleto e no cartão, vai fazer. Tá bom? Faça você também, você merece ser feliz. R$24,90. O WhatsApp está na tela. O WhatsApp está na tela. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.